Sofia, dá um oi pro Rubem! Fala oi Rubem! Oi Rubem! Olha o pessoal aqui! Uhul! Uhul! Olha o povo aí! Como é que é o nome aqui que ele falou? Ali é a ilha da Pedra Furada que a gente tava Olha quem tá aqui, manda um abraço aí pra Rubens Ae, é nóis! Aquela ilha ali, ó! 10 milhões, ó! Filha grande!